Lá, 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 o som está no ar, lá, 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 o som está no ar A poderagem vai começar, lá, 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 lá Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do sal Adiós, baby! Eita fila, deixou começando a partida Agora não sai daqui, não faça mugango nem pantin Senão lhe deixo furar de igual um arupemba Nada pra cair o cabelo Quando eu chego, quando eu chego Você vier me encontrar E você vai me encontrar, que eu vim pra cá Me apressa E me chama, 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 chama E me chama pra dançar E agora eu digo assim, eu vou abraçando você Ando, ando, ando É do seu jeito de olhar Toma aí um passo a frente Toma aí um passo a frente Bateu H2 me agarrar Baquete, braquete, tete, como lhe foi? Tudo tranquilo, tudo Lady Leora, tudo sol, mídia, pipoca Tudo GG, joinha, joinha, tudo beleza de crença Tudo house, house House, house Tudo home live, home fly I'm Ryan, home fly Tudo GG, tcheco tcheco Tudo GG, tcheco tcheco A pronúncia britânica Em cima da pinta Em cima da pinta O de quem? É Hoje a gente continua O tema de ontem A pedido das primeiras nomas das altas rodas Da Rays Society Hoje falando sobre o exame da próstata Atenção, o Lecúrgui já já tem o programa só entrando com o Lecúrgui Que quer também, que é Rossi de Bil falando tudo sobre o chulé E as receitas para a cura do mesmo Ainda hoje tem também mamãe nas palavras do otimismo O Peru na voz sexual aqui do Brasil Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio, né? Até a noite E atenção, o Peru para começar o programa animado A pessoa que está para baixo Baixa está o Super Xuxa A pessoa que está assim A pessoa que está assim Muito desquedante Até pré, até pré Mais derrubada do que Muro Caído Uma música para a pessoa Fica até o doastrão Pensou que eu ia chorar por você Pensou que eu ia morrer de amor A se arrumar Minha vizinha É muito suja Eu nunca vi ela tomar no banho Ela diz que toma Mas eu só te disse certinho Tomar no banho Você quer ver demais Agora eu não sei se eu ligo Liga, 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 liga Pegadinha, moção Mande o seu apelido para cá Liga na caixa postal Ligue os apelidos das suas amigas Dos amigas que trabalham com você 0operat veo oito um 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0. Tá somando. Ei, vamos ver se pegar. Eu tô com os detalhes aqui. Alô. Alô, Aurimar. Quem quer falar? É um vendedor. Tudo bom? Tudo bom. Você é Aurimar, é? Sou. Oi, presidente Aurimar, é sobre os gatos que eu tô ligando pra falar com a senhora. Gatos de quê? É os gatos importados de raça que eu vendo, que a senhora encomendou. Mas aqui ninguém fez pedido isso aí. Não, entenda. É porque eu trabalho disso, eu vivo disso, né? E a senhora encomendou, eu tô ligando pra dar o retorno. Pois se essa pessoa, essa pessoa que encomendou gatos, se der um número daqui, pode o senhor procurar onde foi, que aqui em casa não foi não. Não, porque eu vivo disso. Aí eu confiei na palavra da senhora que a senhora encomendou, e aquela irmã agora tá assim com esse gato. E de onde é essa raça desses gatos tão importante assim? Porque gato aqui é o que tem muito aqui em casa. Não, que é importante, é internacional. Eu queria, eu tô com uma dúvida somente se os três senhoras encomendou, era persa ou era chines. Isso é o quê? Persa. Persa? Porque é assim, são três raças meio diferentes. Tem a persa, tem a goralha e tem o chines. Qual é que a senhora escolheu? Porque eu não tô me lembrando agora da encomenda da senhora, né? Não, Deus me livre, eu odeio gato e cachorro, eu odeio. Eu sei que você odeio, mas assim, coopere comigo, porque senão eu vou ficar no prejuízo. Não tô se cooperar daquilo que nunca existiu na minha casa. Dona Auriemar, diz pra nós, a senhora deve estar com um problema financeiro, que não quer pagar, quer comprar fiado. A senhora tem costume assim de pagar direitinho, então? Tem costume, graças a Deus, só devo minha alma a Deus. Ah, devendo até a Deus. Oh, a senhora eu acho que tem esses gatos e não quer pagar. A senhora tem cara assim de gente que enrola o povo. Quem tem é você. Ei? Cara de rapaz. Ah, agora acabou a paciência, paga os gatos, viu? Eu vou pagar gato, que eu não tô devendo gato. Auriemar, foi só pra moção, você comprar oito, eu lhe dou um de usura. Você é carciota, pra c****, sua porqueira. Vai ser bom, Auriemar, esses gatos podem enterrar até as suas fezes também. Ah, eu vou chamar a polícia. Se quem fez esse maldade aqui em casa, vai... Não, assim, desse jeito não dá. Opa! Quem fala? Não, meu irmão, eu tô com um saco de gato aqui, Auriemar, ela não quer, eu acho que eu vou empurrar aí dentro da casa dela. Pois vai, vai meter na b**** de tua mãe, filho de rapaz. Hã? É de corno. Olha os gatos. O bato, chifrudo, viado. Eu respeito, viu? O corno mesmo é chifrudo. Paga os gatos. Faz com um... Isso! Tchau, tchau.